O produtinho que me fez ter dor de cabeça, meu Deus, custou gostar desses bichinhos. Vou te falar, meus amigos, vou te falar, hein. Assiste o vídeo que vocês vão ver que no final teve um final feliz, te garanto. Oi, amigos, no vídeo de hoje eu vim compartilhar a minha experiência utilizando aquela linha da Scala Expert, bomba de vitaminas de banana. Se não me engano, no ano passado, não tenho certeza, a Scala lançou a linha de banana que é desenvolvida pra crescimento capilar, nutrição, brilho. E eles me enviaram essa linha pra eu testar, pra eu ver se eu gosto, dar a minha opinião. E logo quando eu recebi essa linha, eu fiquei bem encantada porque os produtos da Scala são produtos bem baratinhos e acessíveis e todo mundo encontra em todos os lugares. Então eu falei, legal, vou testar essa linha. Se você não sabe qual linha que eu estou falando, é essa daqui, gente. Ó, tem a máscara de tratamento, esse daqui é o shampoo, ó, esse daqui é o shampoo, esse daqui é o condicionador e esse daqui é o creme para pentear. Então é uma linha bem completinha que auxilia no crescimento dos cabelos. A linha, se eu não me engano, ela é liberada pra low pool, somente o shampoo que não é liberado, ele contém sulfato na sua composição e a linha é toda vegana. Muito legal. Assim, gente, o meu caso com esses produtos foi uma coisa bem, bem tensa, assim, porque logo quando eu recebi eu fui testar e de cara, assim, primeira vez que eu usei, eu não gostei. Gostei, eu achei que o shampoo ressecou o meu cabelo, o creme de tratamento eu achei que não fez efeito nenhum, o tratamento condicionante também não e o creme para pentear muito menos. Quando eu testei esses produtos, eu pensei, cara, não é possível que esses produtos é ruins. Eles não são ruins, poxa. Foi quando eu testei de novo, pela segunda vez e deu errado no meu cabelo de novo. Falei, meu, tem alguma coisa errada no meu cabelo, nesse produto, eu não sei o que que tá acontecendo, foi quando eu parei e peguei pra ler o rótulo. Parei pra ler os ingredientes, o modo de uso, como que funciona, tudo. Depois que eu li e entendi esses produtos, eu fui testar novamente e aí sim, gente. Aí deu certo. O que que aconteceu? Vou começar a explicar pelo shampoo. O shampoo, ele é um shampoo que contém banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol. Então ele é um shampoo extremamente hidratante. Só que quando eu passei no meu cabelo, meu cabelo ressecou de um jeito. Ficou parecendo uma bucha. E aí eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Foi quando eu vi que na sua composição contém sulfato. Só que quando eu li aqui vegano, na minha cabeça meio que, sei lá, passou assim, ah, é liberado. Então na hora que eu fui lavar o cabelo, eu colocava produto e eu esfregava muito o meu cabelo. Eu deixava o shampoo ali alguns minutinhos ali na raiz. Então aquilo ressecou o meu cabelo. E esse é um shampoo que contém sulfato. Então assim, você não pode usar. Você tem que lavar o seu cabelo ali na hora e enxaguar. Você não precisa esfregar tanto porque a ação de limpeza dele é muito mais potente que um shampoo que é low pool. Ou no pool, entendeu? Então eu estava usando ele da forma errada. Então por isso que ele não estava dando certo no meu cabelo. Então depois que eu aprendi a usar esse shampoo, eu achei ele maravilhoso, gente. Esse shampoo é muito bom. Eu gostei muito. Deu super certo no meu cabelo. Custou eu gostar de você, hein, fio. Mas o problema estava em mim. Eu estava usando ele da forma errada. Então agora, olha, só tem um pouquinho, gente. Ele está aqui, ó. Porque eu realmente uso muito e eu gosto muito dele. Ele limpa muito o meu couro cabeludo. Deixa bem limpinho, cheiroso e não resseca os meus fios. Agora que eu aprendi a usar ele, eu simplesmente sou apaixonada por esse shampoo. O funcionador também foi aquela novela, né, gente. Eu achei que ele não fazia efeito nenhum no meu cabelo. Não dava resultado nenhum, uma porcaria. O que acontece? Estava usando da forma errada. Esse shampoo, gente, essa linha, vocês precisam entender, agora que eu entendi, é uma linha de ação demorada. Não são produtos de ação rápida. Então, assim, se você passa no seu cabelo e já enxágua, não fez efeito nenhum. Porque esses produtos, eles demoram pra agir um pouquinho no seu cabelo. Tanto que quando eu li a fórmula desse condicionador, aqui fala que você tem que aplicar o condicionador e deixar agir de 3 a 1 minuto. Eu aplicava e retirava e por isso que eu não sentia efeito nenhum. Porque você precisa deixar o condicionador agir no seu cabelo. E quando eu aprendi a usar esse condicionador, eu fiquei simplesmente apaixonada. Ele é muito hidratante, muito emoliente. São produtos leves, mas que hidratam na medida certa. A máscara de hidratação foi a mesma coisa, gente. Eu aplicava, deixava 3 minutinhos e enxaguava. Não resolvia, não deu efeito nenhum no meu cabelo. Por isso que eu achava que essa máscara era uma porcaria. Porque o que acontece, gente? Essa máscara é de ação de 15 minutos. Então ela só age a partir de 15 minutos. Então é uma máscara de ação lenta. Ela não é rápida. Então eu vi efeito nela depois que eu deixei agir no meu cabelo de 15 a 20 minutos. E essa máscara era simplesmente maravilhosa. Esse creme pra pentear dessa linha é também... Foi também uma novela, porque eu não tava sabendo usar ele. Eu tava usando ele com o cabelo muito molhado e aplicando pouco produto. Sendo que esse creme pra pentear é um creme muito leve, bem fluidinho. Ele não é grosso, ele não é pesado. Então assim, depois que eu aprendi a usar ele, virou assim um dos meus queridinhos também. Porque ele deixa o meu cabelo muito volumoso, por ele ser bem levinho. Então eu gosto de aplicar ele com o meu cabelo quase seco. Aí eu aplico uma boa quantidade e o cabelo fica maravilhoso, gente. E esse produto aqui você também consegue usar ele como co-wash. Assim, gente. Essa linha de banana na escala me deu um pouquinho de dor de cabeça. Mas por erro meu mesmo, por eu não saber usar os produtos. Porque a linha é maravilhosa. O cheiro... Tem um cheirinho de banana bem gostosinho. E é uma linha barata. E eu gosto muito, gosto muito mesmo. Principalmente do creme pra pentear. Acho maravilhoso. E escala. Muito obrigada. Fica aqui embaixo nos comentários se você já usou essa linha de banana. Se você também teve a mesma impressão que a minha. Se você passou e viu que não fez efeito nenhum. Ou se você está sabendo agora que você estava usando da forma errada. Porque eu estava usando e eu estava querendo jogar a culpa nos produtos. Que era ruim. Que não fazia efeito. E não sei o que, não sei o que. Até que eu parei e li o rótulo dos negócios. E aí eu vi que eu estava usando da forma errada. E agora que eu aprendi a usar. Agora é só alegria. Meus amigos, a Santini vai ficando por aqui. Mas ela volta. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece daquele joinha pra mim ficar feliz. Pra mim ficar contente. Tá bom? E já se inscreve no canal. Beleza? Beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.